Chora Coração Pelo mundo afora Eu sei que não demoras Eu vou te encontrar Eu sinto o teu cheiro O fogo do amor O sangue na feia Lágrimas que caem no meu coração A tristeza chega se você não volta Se você não volta Amor, não deixe tudo terminar assim Nosso caso é o caso de amor sem fim Me diz o que é que eu faço sem você agora Sem você agora Pra fazer amor Pra te dar mil beijos Louco de desejos Te levar pra cama Volta pro teu homem Se não ele chora Se não ele chora Pra fazer amor Pra te dar mil beijos Louco de desejos Te levar pra cama Volta pro teu homem Se não ele chora Se não ele chora Vai, Batista Que maravilha, Belém do Pará Meu amor Vamos chegar agora numa área bonita Que ó, que legal Olha que lindo Chora coração Chora coração Chora de amor O meu bem foi embora Só saudade deixou Dentro do meu peito Eu vou te procurar Pelo mundo afora Sei que não demoras Sei que não demoras Eu vou te encontrar Eu sinto o teu cheiro O fogo do amor O sangue na teia Lágrimas que caem no meu coração A tristeza chega Se você não voltar Se você não voltar Amor, não deixe tudo terminar assim Nosso caso é um caso De amor sem fim Me diz o que é que eu faço Sem você agora Sem você agora Pra fazer amor Pra te dar mil beijos Louco de desejos Te levar pra cama Volta pro teu homem Se não ele chora Se não ele chora Pra fazer amor Pra te dar mil beijos Louco de desejos Te levar pra cama Volta pro teu homem Se não ele chora Se não ele chora Pra fazer amor Pra te dar mil beijos Louco de desejos Te levar pra cama Volta pro teu homem Se não ele chora Se não ele chora Pra fazer amor Pra te dar mil beijos Louco de desejos Te levar pra cama Voltar pro teu homem, senão ele chora Senão ele chora